Olá nação Tricolor, um bom dia para cada um de vocês que segue a gente aqui no canal Bora Bahia e hoje mais um plantando vara, mas antes disso aquele pedido de sempre, deixa o like se você curte o nosso conteúdo se inscreve no canal que não está inscrito, ativa aqui as notificações e para completar ajuda a gente pega esse link e compartilha aí com geral. Antes de dar um assunto com toda aquela velha boa dica para cada um de vocês gente se você vai comprar no site da Centauro aproveita e corre e compre logo porque está acabando aí prorroga Black Friday, prorrogaram mas já está acabando e está aqui gente para vocês uma oportunidade antes que acabe a Black Friday na Centauro, Tênis Nike, Revolution 6 masculino, está de 3,8999 por 2,2999 descontaço aí 41% de desconto agora, últimas unidades, mais de 100 pessoas vendo agora, mais de 100 recém-vendidos e aí você pode pagar aqui ó gente, tem até 4 parcelas de 57,50 para você não perder essa oportunidade vou deixar o link aqui, fica insalto pelo comentário e também na descrição do vídeo, basta clicar que você já compra ou se preferir claro, ajuda a gente também, copia e cola e espalha com a galera para poder aproveitar essa promoção imperdível beleza? Mas vamos aí ao assunto de hoje, a gente começa trazendo aqui a grande nação tricolor que fez a festa ontem a gente tem que trazer, afinal de contas é a grande protagonista de todo esse processo envolvendo essa transformação desde lá atrás do nosso Esporte Clube Bahia está aqui gente, vamos trazer as fotos, inclusive está aqui o Esporte Clube Bahia e aí o Bahia fez essa postagem da galera que foi cada vez mais enchendo aí esse espaço, esse setor tão importante está aí claro, comemorando momentos importantes, você está aí fazendo a festa com essa foto incrível eu estava aqui, eu estava de boné aqui, esse mesmo boné que eu estou aqui agora e realmente foi um dia histórico, foi um momento histórico e a nação tricolor chegou junto, compareceu afinal de contas é essa nação que sempre carregou esse Bahia nos braços, nos momentos de dificuldade nos momentos de alegria e se tem uma nação que merecia realmente ter outras perspectivas em curto prazo, em médio prazo, em longo prazo, ainda que gradativamente é essa nação tricolor que vem aí, o Grupo City e que o Bahia esteja à altura do que essa nação tricolor sempre mereceu outra informação, gente, agora é a SPN repercutindo essa SAF do Bahia desta feita com o jornalista Alto Serra, que está sempre tendo o possível, trazendo destacando o Bahia na mídia esportiva nacional vamos trazer aqui, gente, esse trecho lá da participação de Alto Serra nosso querido Serra, um abraço pra ele, lá na ISPN e massa, porque deu destaque, o Bahia foi destaque no programa da SPN diante do acontecimento da SAF com o Grupo City, está aí, ó Bora, Bahia! Temos mais uma SAF no futebol brasileiro em assembleia realizada na Fonte Nova os torcedores do Bahia, os sócios do Bahia votaram por esmagadora maioria a favor da criação de uma nova SAF e da venda de 90% do futebol do clube ao Grupo City expectativa de investimento de 1 bilhão de reais ao longo dos próximos 15 anos Elton Serra, que tal a notícia? É, uma notícia que anima o torcedor do Bahia e que também dá uma chacoalhada no futebol brasileiro o Grupo City chega ao Bahia, não só na questão da grana mas no know-how que tem em produzir bons trabalhos no futebol ou seja, tem uma gestão esportiva competente em vários clubes no mundo notadamente no Manchester City para o futebol brasileiro, inclusive para um clube do tamanho do Bahia esses três pilares de pagar as dívidas que é importante no futebol brasileiro você ter uma equipe saudável para poder contratar e competir a questão do investimento também na estrutura para fazer com que o clube seja sólido e tenha resultados perenes ao longo da sua história e o investimento também em atletas, contratação de jogadores para poder fazer a equipe subir o seu patamar técnico e disputar títulos acho que esses três pilares são importantes para trazer o Bahia de novo ao protagonismo do futebol brasileiro descentraliza, é uma notícia que descentraliza e assusta muita gente porque o Cinti escolheu o Bahia mas descentraliza um pouco o futebol brasileiro a expectativa, claro, não é em curto prazo o Bahia se tornar uma potência de novo do futebol nacional brigar por títulos grandes porque a gente sabe que projetos como esses eles precisam de tempo para maturar mas certamente em médio e longo prazo veremos um clube num outro patamar um clube brigando por grandes títulos porque se a gente consegue no futebol brasileiro alinhar boa gestão com investimento financeiro que é importante para competir logicamente que esse resultado ele pode acontecer vamos ver, né? é um momento histórico para o Bahia que agora é primo do Manchester City primo dos clubes do City Football Group tá aí gente, muito bacana essa intervenção de Elton Serra um destaque que a SPN deu o Bahia Grupo City, agora a SAF do Bahia e ele trouxe essa ponderação muito importante que não é só importante para o Bahia é importante para o futebol brasileiro e quebra um pouco aí essa lógica histórica de tudo realmente se centralizar ali no eixo sul-sudeste, enfim desta feita não o Bahia está aí chamando a atenção do país do futebol e mais do que isso, é questão de tempo dentro das quatro linhas a gente vai começar a incomodar cada vez mais claro, como eu estou dizendo aqui questão de tempo, gradativo, passo a passo mas de forma muito consistente, sólida e sempre numa ascendente nosso Bahia aí, realmente entregando aí uma perspectiva positiva para essa nação tricolor que merece muito esse Bahia em um outro patamar outra informação, gente agora é um trecho de ontem da Assembleia da Tarde onde o presidente Guilherme Littani acabou se emocionando e vale a pena trazer esse vídeo trazer esse trecho aqui para quem não assistiu para a gente compartilhar com vocês aqui desse momento da fala do presidente Guilherme Littani lá na Assembleia tão importante e histórica do nosso esporte no Rio Bahia Taía porque aqui eu sou testemunha de uma coisa o que eu vi nos últimos anos que mesmo nos momentos mais difíceis mesmo nos momentos em que o time não estava bem mesmo nos momentos em que todo mundo errava a passe não conseguia dar o resultado e perdia dentro de casa do primeiro ao último minuto essa torcida esteve com o time dentro do campo e a gente vai precisar fazer disso uma regra vai precisar eu vi desde a BAMO até outra ponta do estádio em todo momento no momento difícil gritando, empurrando e acreditando e isso precisa sair das quatro linhas porque sim com a força do sítio com a nossa força a gente vai fazer a transformação que a gente precisa agradecer nesse momento individualmente seria uma injustiça porque o trabalho foi coletivo demais foi coletivo demais eu queria pedir licença para fazer uma referência especial à minha família que resistiu comigo que compreendeu as dificuldades e que não é fácil não é fácil não é fácil ser presidente do Bahia não é para qualquer um não é para qualquer um é preciso ter resiliência coragem mas sem as pessoas de bem que estavam do meu lado sem pessoas que pegaram no meu ombro e me levantaram eu não estaria aqui hoje então mais uma vez perdão pelas minhas falhas obrigado pelo apoio enquanto eu estiver aqui até o último minuto com o desprendimento que me cabe mas enquanto eu estiver aqui eu serei inteiro e vou até o fim para fazer essa transição da melhor forma o meu parceiro o meu companheiro Vitor Ferraz parceiro de todas as horas e dizer que quem passou pelo que nós passamos está vivo e de pé pode ter certeza que se a gente está de pé agora a gente vai voar lá na frente o Bahia é o mundo e bora Bahia é minha porra tá aí né gente momento realmente muito emocionante muito marcante estava ali do lado apareceu um parceiro Barba ali um abraço para ele nossa Mar Bahia todo mundo sabe estava ali do lado ali também eu comprei de perto um momento que realmente foi extremamente emocionante extremamente visceral as críticas ao profissional ao presidente elas sempre existiram inclusive ele sabe que errou muito principalmente dentro das quatro linhas mas fora das quatro linhas com essa negociação com o Grupo City não dá para se negar o êxito dele primeiro ponto é esse segundo ponto futebol não é fácil realmente é máquina de moer gente algo muito intenso 24 horas por dia domingo a domingo dezembro a dezembro praticamente não tem férias uma pressão imensa avaliação é a cada jogo ainda mais quando erra muito a pressão sobe muito e o Bahia é um clube de massa então a pressão foi muito grande mas às vezes reverbera extrapola o lado profissional vai para o lado pessoal repercute na família enfim isso aí não é fácil e a gente entende muito bem aí esse desabafo né que você viu a chorar emocionado do presidente mas é isso fica registrado esse momento e agora claro é curtir cada vez mais acompanhar de perto torcer fiscalizar sonhar né a gente tem que ter esse direito de sonhar por um Bahia gigante e altura do que essa nação tricolor merece é isso gente espero que vocês tenham gostado se gostou deixa seu like se inscreva no canal para completar clica aqui e aproveita a promoção da Centauro tamo junto saudação tricolores e até a próxima